Me chamou muito a atenção quando eu li a mensagem, que nós somos amigas também, nos sites de relacionamento, que tu comunicaste a partida da Joana e solicitou como se fosse um pedido dela. Ela chegou a comentar sobre isso? Não, eu sabia que ela gostaria disso. Eu não me lembro em datas exatamente, porque eu não sou muito bem em datas. Tem a Arliane Colombo, que também foi colega nossa. Quando a mãe dela faleceu, que também era Joana, eles solicitaram que fossem feitos doações em valor para ser repassado para casas de caridade, que não era para levar flor. E daí eu comentei que eu estava indo no velório, e a Jonata estava no carro comigo. Ela disse, mãe, que legal, que inteligente. É uma coisa porque as flores se acabam. E olha que gesto bacana de pegar e poder ajudar outras pessoas. Ela disse assim, eu acho que na nossa família a gente deveria fazer isso. Se alguém morrer, solicitar para a gente ajudar alguém. Então, isso foi uma conversa que eu tive. Eu acho que um ano, dois anos com ela. E eu gravei, porque ela ficou muito admirada do gesto da família da Arliane. Eu sempre levantei essa bandeira de que um funeral é uma coisa muito cara. E às vezes vem logo depois de uma doença que arrasta financeiramente as pessoas. Aí, eu sempre disse que nos velórios, ao invés de flores, devia ter aqueles bauzinhos, as caixinhas com envelope de dinheiro, que nem tem formatura, 15 anos. Aí a pessoa, a família é ajudada, e se não tem necessidade, doa para alguém. Essas bandeiras sempre... Então, eu me identifiquei muito quando eu li o teu... Então, assim, aqui que me ocorreu a primeira vez, assim, a Joana não ia gostar de um velório cheio de flores, as pessoas gastando horrores com uma coisa que depois não ia virar em nada. Então, eu pensei, o que ela mais gostaria de fazer? Ajudar os animais. Então, assim, vou solitar que as pessoas, em vez de levarem flores, levem rações para os animais. Que eu sei que isso ia confortar ela. Porque é uma coisa, assim, que ela nunca gostou, assim, de coisas de ostentação, de coisas supérfluas. Ah, é? A vaidade dela era limitada a... Ela gostava de coisas práticas e coisas, assim, que te oferecem benefícios. Então, é o que eu pensei. Ela não ia gostar de receber flores, rações. Ela é uma coisa que, com certeza, deixaria ela feliz. E essa tua atitude é que deu início à campanha, né? Daí, a minha ideia foi do velório. E a ideia da campanha surgiu das primas, segundas da Laura Cunha e da Valentina Piazza, que são primas de segundo grau dela, da colega de aula, Fernanda Vieiro, que era super amiga delas, que elas faziam muitas cadeiras juntas, e do namorado dela, do Nathaniel Tecchio. Então, eles que tiveram a ideia de manter a campanha. Que tu iniciou, né? Eu dei a ideia no velório, e a ideia da campanha de perpetuar esse desejo da Joana de ajudar os animais partiu deles. Então, assim, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo o que a gente imagina que a Joana gostaria. A campanha, então, é basicamente para recolher alimentos, a gente recolhe rações. A gente está ajudando alguns cuidadores, que seriam os lares temporários aqui em Farroupilha. Que tu distribui em todos um... Um pouco. E a gente dá para o pessoal das ONGs, que tem pessoas que são muito ativas aqui na comunidade, para ajudar já de longa data. Então, a gente dá a ração para elas, porque daí elas não precisam gastar comprando a ração. Um delas utiliza o dinheiro que elas conseguem arrecadar para fazer as castrações, para fazer os tratamentos dos bichinhos, para dar medicação, para dar vacina, porque tem muita coisa, é muito caro. Então, a gente recolhe a ração, daí elas economizam, porque a ração também é cara, né? Então, elas não precisando gastar com alimentação, elas conseguem ajudar nas outras coisas necessárias, né? Um animal é muito caro, né? Tem que ter muita atenção. Então, assim, já que vai ter o bichinho, tem que dar carinho, tem que dar alimentação, tem que dar medicação, tem que dar vacina, né? Então, o básico que elas estão tentando é a castração, que daí para diminuir a população, porque senão vai chegar uma hora que não tem a campanha que consiga ajudar. E tem muita infarroupilha, Cátia? Tem, tem muito. A gente tem cuidadores aí que tem 50, 60 cães, sabe? E são pessoas, assim, de admirar que eles abraçam sozinhos isso. Eles tiram o salário deles. Tem pessoas que eu conheço aí que são aposentadas, com salário de aposentado. Acho que eles deixam de comer, comprar os remédios deles para dar comida para os bichinhos. para o que ele tem mais. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?